Reciclar o lixo eletrônico, fazer a inclusão digital e capacitar pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho. Esta é a ideia dos Centros de Recondicionamento de Computadores, que agora vai ser ampliado por todo o país. Há um ano, Bernardino conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada nesta empresa de eletrônica. Isso só foi possível porque ele fez o curso profissionalizante em um centro de recondicionamento de computadores. Ele abriu as portas para o mercado de trabalho, já saí de lá empregado, estou aqui trabalhando autorizado há um ano. O próximo passo é faculdade e me especializar cada vez mais na área de informática, sempre está me atualizando. Esse centro de recondicionamento de computadores, que fica na cidade do Gama, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, existe há cinco anos. E já capacitou cerca de 1.500 jovens de baixa renda. Aqui, todos os anos, são reciclados cerca de mil computadores. Nada se perde, tudo se transforma. Uma máquina velha que seria jogada no lixo para poluir o meio ambiente é reciclada e se transforma em computador. Esses computadores, depois de reciclados nos centros de recondicionamento, são embalados e vão para bibliotecas, escolas e telecentros. A ideia do projeto é promover a inclusão digital, dar o destino certo ao lixo eletrônico e capacitar pessoas de baixa renda para o mercado de trabalho. Quantos por cento desses alunos que passam por aqui já tem um destino certo, que é o mercado de trabalho? Bem, cerca de 60%. Geralmente, as empresas vêm procurar os alunos aqui, né? Porém, nem todos os alunos atendem ao requisito da idade, né? Mas a gente tenta aproveitar o máximo possível para encaminhar para o mercado de trabalho. Um sonho que o estudante Anderson também quer realizar. Eu pretendo procurar um mercado de trabalho, que seja um emprego melhor, um dos melhores destacados. Eu também pretendo entrar na universidade, né? Que tem a ver com a informática de manutenção de computadores. Hoje, em todo o país, existem em funcionamento seis centros de recondicionamento de computadores. Mas a ideia é expandir. Por isso, o governo federal abriu a seleção de novos projetos. Podem participar da seleção em entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. Já foram formados mais de 4.500 jovens dentro dos centros apoiados pelo governo federal. Só nesse ano, em torno de 1.300 jovens vão ser formados. E a gente espera formar mais um bom tanto com os projetos que vão ser selecionados esse ano e apoiados a partir de 2013. Quem quiser participar, os projetos devem ser enviados até o dia 2 de novembro para o sistema de convênios do governo federal. Todas as informações estão na internet, no site que aparece na tela.